O dia da Imaculada Conceição, 8 de dezembro, é um dia muito especial para todos os católicos. Da região de Pará de Minas, muita gente faz peregrinação, indo a pé à Conceição do Pará. Sobre isso, eu escrevi um texto que está no meu blog, e é esse texto que você vai conhecer agora. Uma verdadeira multidão de pessoas se desloca de Pará de Minas e região todos os anos em direção à Conceição do Pará, Diocese de Divinópolis, para prestar homenagem à Mãe de Jesus. Grande maioria desse povo vai a pé e caminha a noite toda percorrendo 40 quilômetros de distância ou mais. 40 quilômetros que separa as duas cidades, Conceição do Pará e Pará de Minas. Alguns vão para cumprir promessas, outros por simples devoção ou mesmo curiosidade. No meio do caminho, um grupo de voluntários dá assistência aos peregrinos. Trata-se da Turma da Barraca da Santa, nome convencional do local onde o lanche é servido. Nesse local, existe um oratório, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, onde os peregrinos param para descansar, rezar um pouco, lanchar e continuar a viagem. Mas de onde vem essa devoção à Imaculada Conceição e o que isso quer dizer? Bom, Imaculada significa sem mancha. Os católicos sempre acreditaram que, por ser a Mãe de Jesus, Maria foi preservada do pecado desde a sua concepção no ventre materno. Esse privilégio foi dado a Maria em vista de sua maternidade divina. De fato, o Filho de Deus, Santíssimo, não poderia mesmo nascer de qualquer ventre, mas do ventre também Santíssimo de Maria. Então, desde que foi concebida já no ventre materno, Maria foi preservada de modo especial do pecado. Ao longo de sua vida, ela manteve-se longe do pecado e teve uma vida cheia da presença de Deus, ou seja, da graça de Deus. Quem primeiro afirmou a plenitude da graça em Maria foi o anjo Gabriel, no dia da anunciação. Ele disse, Ave Maria cheia de graça. Dizer cheia de graça era o mesmo que afirmar que Maria estava totalmente mergulhada em Deus. Oficialmente, essa verdade de fé foi proclamada pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854, com a bula Inefábilis Deus. E diz o seguinte, Por uma graça e favor singular de Deus onipotente Nossa Senhora da Conceição é considerada padroeira de Portugal. Foram os portugueses que nos trouxeram a devoção mariana que hoje é muito grande no Brasil. São incontáveis em nosso meio os títulos atribuídos a Maria. Conceição, Fátima, Dores, Lourdes, Guadalupe, Aparecida, Graças, Perpétuo Socorro, Piedade, Boa Viagem. Inúmeras cidades brasileiras também levam o seu nome, como é o caso de Aparecida, Dores, Candeias e Conceição do Pará. Em Pará de Minas temos diversos bairros com o nome de Maria, Fátima, Graças, Lourdes, Aparecida. A mãe de Jesus é lembrada em praticamente todo o mundo, pois as duas maiores tradições religiosas do mundo, o cristianismo e o islamismo, salvo algumas exceções, a veneram. Considerando que o cristianismo conta com cerca de 2 bilhões de adeptos e o islã, a segunda maior tradição religiosa, com 1,3 bilhão de fiéis, Então podemos concluir que a profecia de Maria está se cumprindo. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez em mim maravilhas. Um dos peregrinos que sempre visitou Conceição do Pará no dia 8 de dezembro foi o Sr. Vivico. Hoje ele está idoso e não faz mais o que fazia antes, mas, enquanto pôde, foi a pé e ainda levava sua sanfona, gostava de tocar suas músicas para Nossa Senhora. Esse fato já mereceu uma crônica minha no passado. Abaixo você confere um trecho dela. Todos os anos, sou Vivico vai a pé para Conceição do Pará. Diz-se que sai de casa por volta das 18 horas e caminha quase a noite toda. Chega ao final da viagem às 5 da manhã, mas não gosta de pensar nas dificuldades da caminhada e sim na alegria da chegada. Ao final da peregrinação, procura abraçar a santa, pois não tem nada melhor do que um abraço demorado. Depois, retorna para sua casa com a sua sanfona no ombro para começar tudo de novo no próximo ano. A sanfona serve para encurtar a estrada e alegrar os companheiros de viagem. Em torno dela, sempre se forma um grupinho de peregrinos que canta músicas alegres e tristes, pois a vida é recheada de tudo isso. Usando as palavras do Sr. Vivico, termino essa reflexão com o meu abraço, pois não tem nada melhor do que um abraço demorado. Você pode conferir esse texto no blog GG Padre. Um grande abraço!